Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de Key Alves. Keyla Alves Ramalho, nasceu no dia 8 de janeiro de 2000, em Bauru, São Paulo. Ela é do signo de Capricórnio, tem 23 anos. Key Alves é jogadora de vôlei e influenciadora digital. Ficou mais famosa em 2023, ao participar do BBB 23, integrando o time camarote no reality show da Globo. No confinamento engatou um romance com Gustavo Benedetti, conhecido como Cowboy. Antes de ingressar no reality show da Globo, atuava como líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde. Já foi campeã e eleita melhor líbero do campeonato sul-americano Sub-18 pela seleção brasileira e garantiu o título de campeã paulista pelo Osasco, além da vaga de líbero titular. Em 2022, tornou-se a atleta de vôlei mais seguida no mundo. Deixe seu comentário no canal, curta, comente e compartilhe. Vá, vál, vál e vál. Vá, vál. Vá, vál. Vá.